Salve, salve galera, canal Diego Cens, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal, gente, divulga pros seus amigos aí, galera muita gente não vai estar assistindo o vídeo, tá desanimando muito de fazer vídeo aqui pra vocês mano, assista até o final, divulga aí pra gente bater os 3 mil inscritos e galera, quem já assistiu o filme que eu vou falar aqui pra vocês agora é bem da hora, gente, o filme do Predador, velho, nossa mano, eu era muito viciado esse filme é tipo um alien, né gente, e hoje eu vou até falar pra vocês, gente que o próximo filme do Predador vai ser chamado de Skull Skull será o nome do próximo filme do Predador, sobre a primeira vinda do Ali à Terra então provavelmente o filme vai ser lançado em 2022, né gente o Predador, né, contando sobre a história, né, desse Ali, que seria o Predador e vou falar pra vocês, gente, sobre por que vai ser esse nome aí do Skull que será no Predador, né, que vai ser o próximo filme da franquia do Predador que vai ser chamado de Skull, que vai ser falando sobre ele, beleza? bora lá, produtores John Davies e John Fox deram mais detalhes sobre a história de origem então é sobre a origem do alienígena, que seria o Predador depois de dividir opiniões como a extravagância de diferentes versões do Ali conhecido como Predador no terceiro ato de O Predador 2018 a franquia de ações de terror e ficção científica é iniciada em 1987 então galera, esse filme já é bem antiguinho, né mano vai tentar botar as origens em seu próximo filme em entrevista concedida ao Colin e Nero, os produtores John Davies e John Fox revelaram que Skull será uma história de origem sobre a primeira visita de uma das sanguinárias criaturas da Terra a história irá retornar ao que fez o filme original do Predador funcionar e é a idiosidade de um ser humano que não vai desistir que é capaz de observar e interpretar basicamente sendo capaz de vencer uma força oposta mais forte poderosa e bem armada, explicou Davi se passando antes mesmo dos eventos mostrados no filme de 1987 a nova produção da franquia não terá a menor chance de excluir tão sonhado o retorno de Dutti personagem de Arnold Charuzenen o protagonismo do novo filme inclusive será de uma mulher, algo que eu acho muito interessante em filme Davi embora nenhum dos dois produtores tenha revelado exatamente em qual época se passará a história Fox deu uma boa dica ao citar uma referência ele tem muito mais a ver com regresso do que qualquer outro filme de canoa e de Predador você vai entender quando assisti o Lodice, o longa-metrage protagonizado pelo Leonardo DiCaprio lançado em 2015 e se passa em 1823 então galera vai ser muito da hora mesmo aí, mano vamos ver o que vai acontecer, vai ser eu torcioso pra ver esse novo filme aí ainda sem divulgar o elenco oficial o Skull conta com a direção de Dan Tlajberg Rua Klovyelsdell e roteiro de Patrick Aisson ainda não há data de lançamento prevista para o filme mas gente, o filme tem estreia prevista pra 2022 ainda sem data indefinida, tá? mas vai lançar em 2022, talvez o quinto filme da franquia do Predador está em produção e já tem título definido como Skull, gente beleza? então, o novo filme irá mostrar a primeira viagem de um Predador à Terra mas os produtores não especificaram quanto exatamente o filme será ambientado nem o que isso significa em termos de trama mas será o primeiro filme da cronologia da franquia parece mais com Regresso, né gente? então, do que qualquer filme de canoa e de Predador então, quem já viu Regresso aí com o Leonardo DiCaprio, um grande ator, né? esse filme vai estar parecendo com o Regresso aí é isso, galera só pra avisar pra vocês que o Predador é o novo filme da franquia, né? chamado de Skull vai falar, né? sobre a origem do ET sobre o alienígena em si sobre a primeira vinda do alien à Terra e qual será o motivo de ele provavelmente vir aqui à Terra pra fazer alguma missão, etc e vai explicar provavelmente esse novo filme que vai ser lançado em 2022 gente, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso eu achei uma... pô, bem legal, né? eu sempre assisti o Predador, mas o último filme não vi vou ter que assistir pra saber melhor, né? o que que tá acontecendo o que que houve então é isso, galera deixa aqui nos comentários o que você achou se você já assistiu o Predador o que você tá achando sobre isso sobre o novo filme que vai ser lançado e esse nome de inferenciado chamado de Skull é isso, deixa o like, se inscreve no nosso canal ativa o sininho de notificações, galera pra você tá perdendo nenhum vídeo aqui e é isso, fique com o próximo vídeo